O que é isso? Ah, galerinha, mais uma live aí pra vocês. Minha live só tá zero telespectadores. Ai, gente, o que aconteceu? Olha. Ai, só lá caindo. Que dá a brincar. Não é live aí, mas não sei. 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 Deixa eu ver aqui Vamos lá. Não vai dar, não vai dar, rapaz, não deu, caraca, 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 ah, esqueci, não, a câmera do run, o bicho já tava, é, morto, morto, 4 minutos da lei, 0 terele, 3,4,5,6 1,7 1, aven não, Bem bosta Eu não tô precisando jogar direito não Ao lado do meu dedo Tô com madeira na mão Quem vir vai tomar madeirada Hã? Ó que bugue Doido Que isso? Que isso rapaziada O bagulho Que bugue doido Que onda Vou tentar fazer de novo Ai ficou um bugue Ai tô com pressão Opa É bom demais Nossa eu tô tendo imunição de assim Não precisa imunição desse jeito Eu não preciso imunição desse jeito Eu não quero comer meu biscoito com suco Um pouquinho Que susto Nunca mais Nunca mais Eu vacilo daqui De jeito Tudo bom, tudo bom Caraca Uma cagada do caramba ali Uma cagada Eu sabia reto Eu sabia reto Sabia reto Que ali meu filho Só quer morrer Eu vi a hora de perder 50 pontos Eu vi a hora de fazer isso Ai não O ver que é matador Matador de Nossa E de cara ali É cara ali É cara ali Não Caraca Acho que eu tô sonhando Não morri ainda Mano Eu fiz o musculador 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 Depois desse meu filho Eu tenho que tomar um Relaxante Isso aí Ah Ele vem de espanho Ele vai querer me matar de espanho Tomou 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 O que me salvou Foi que ele pulou E eu tô falando no cu Então eu tô falando que ele salvou Nossa Rimou Será que dá pra fazer o bug de novo? Dá É só você pegar a fogueira Começar a apertar eternamente Pra eu fazer o bug Que onda Ah Tá precisando de uma espanha Sim Tá morrendo Mano Oxe Nasceu bem Esse mano No meu coxo Coxo É cabeça Coxo Um sabote Merda Merda Eu vou Varquinha Queima 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 Queimou Uai Queimou Mano Eu preciso fechar ela pro outro lado Eu tô ferrado Meu Deus Ali Foi uma 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 Ai meu pai Caraca 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 Esse tá de 4x Caraca Caraca dois dias fica entre a vida e a morte eu quero ver o que é um drop é limão acho que deve ser uns 500 negros por lá um ó 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 Ah, eu quero que não estou certo a drop. Drop e, drop e, eu acho que eu drope o colo. Mas, acho que não é o pego que eu drop in all'oppera não está. Se eu não pegarei o drop. Drop 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 drop. eu vou morrer daqui a pouco não tem como ganhar não vou ficar no final vamos lá, vamos lá, vamos lá essa ele está arrumando boa, verdinho mas eu tiro e matava o Ricardo mas boa, boa, boa e essa foi a live valeu